Feliz aniversário! Ah, que lindo! Feliz aniversário! Obrigada, dá um beijo! Oi, meu amor! Obrigada, minha mãe! Oi, gente, pra quem não conhece, eu sou o Dorofigs Atleta Pro IFBB. E hoje eu começo mais um vlog pra vocês! E hoje, gente, o que tem hoje? Hoje tá chegando meu aniversário! Meu aniversário é... Vou passar esse vídeo de terça, então meu aniversário vai ser amanhã, no caso, entendeu? Porque o vídeo é terça e aí amanhã é quarta e assim é meu aniversário. E eu recebi uma surpresa já do Rubens, do Loga. Fizeram uma surpresa pra mim e pra Caterine, gente, eles são muito fofos. E eu quero mostrar daqui a pouquinho pra vocês. Estou com uma crise, gente, de alergia, que eu não sei o que é, cara. Não sei se é o Acarpete aqui em casa, que precisa dar um trato. Eu não sei se é o tempo, se é o pólen, né? Que aqui tem muito pólen, acaba dando isso. Ar-condicionado, o cara já veio aqui pra arrumar. Mas tá... Eu não paro de espirrar um minuto. E eu estou arrumando a minha roupa. Talvez, pode ser algum pó da roupa também, eu não sei. Aqui, ó. Olha a bagunça que tá. Hoje é segunda-feira. De segunda-feira. Eu não costumo fazer isso que eu tô fazendo hoje, mas não tem como, gente. Tem muita roupa, muita roupa. Muita roupa pra guardar. E eu falo, não posso acumular. E você sabe que... Sabe aquela sensação, assim, quando você vai passando umas por... Tá uma sujeirinha aqui no chão. Aí você passa, você fala, nossa, tem que tirar aquela sujeira. Não tire, passa. Aí depois você volta de novo, você... Nossa, preciso tirar essa sujeira, não tirei. Passa de novo. E vai ficar aquele negócio acumulando a cabeça da gente, cara. E a gente tem muita coisa pra fazer. Todos nós temos, as mães principalmente, né? Tem filho, tem casa pra cuidar, tem trabalho, tem marido e tudo. Então a gente acaba, tipo... Aquele negócio vai deixando a gente... Vai sugando a energia da gente. Então, gente, faça o que está te incomodando mais. Coloca lá no papel. Foi o que eu fiz. Coloca no papel. O que que te incomoda mais? Eu tenho muita coisa pra fazer. Mas o que que tá mais me incomodando e atrasando o meu lado? São essas roupas. Por quê? Porque eu tô lavando roupa, tá acumulando aqui um monte. E eu fico, tipo, faz duas semanas, acho que eu não guardo roupa. Não sei quantas semanas. Não, se bem que eu vou guardando um pouquinho, guardo um pouquinho do Logan, volto. Mas, assim, faz umas duas ou até mais, sei lá, semanas que eu não guardo. E eu só vou lavando roupa, lavando roupa, lavando roupa e colocando. E aí, o que acontece? Quando eu vou procurar roupa, eu não acho. Aí eu demoro muito tempo pra procurar roupa pra mim. Pro Logan, pra Caterine e tal, não sei o quê. E, cara, aí você perde mais tempo ainda. Então, faz o que mais te incomoda. E o que tá me incomodando nesse momento é a roupa e a escova. É o que eu estou fazendo agora. Minha roupa era o que mais tinha, porque eu vou arrumando a roupa da galera e vou deixando a minha pra trás. Aí eu falei, não, preciso arrumar minha roupa agora. E é isso que eu tô fazendo. Bom, acompanha o nosso dia, que vai ser incrível. Caterine, vem aqui, que eles falaram que tem presente pra gente. Corre aqui! Olha aqui, olha aqui. Olha aqui, meu irmão, hein? O Logan e o papai, eles saíram e voltaram. Eles falaram que tem surpresa pra nós. O que será que tem pra nós? Será que é pra nós duas? Vamos esperar. Calma, 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 calma. Vamos esperar aqui. Eu não sei. Será que... Será que eles têm surpresa porque é meu aniversário quarta-feira, Nina? Será, gente? Comenta aí. Comenta aí. Será que eles têm surpresa pra gente? Maravilha. Tem? Será que é o quê? Presente? Maravilha. Hã? O Logan tá falando. Não ainda, mamãe. Eles estão preparando. Eles estão preparando alguma coisa pra gente. Eu vou preparar aqui a Nina. Quem é Nina? É eu. Fala, Caterine. Caterine. Feliz aniversário. Feliz aniversário. Ah, que lindo. Feliz aniversário. Obrigada. Dá um beijo. Obrigada pra mamãe. Eba. Deixa a mamãe abrir, cara. É isso. Você já aprontou, né? Obrigada, meu amor. Amo vocês, viu? Boa. Ele foi lá pegar agora o brinquedinho dele. Pode ela pegar aqui, viu? Nossa, o que que a mamãe ganhou? Ô, Nina, abre o seu. Abre lá o seu. Olha aí, Nina. Você ganhou o seu presentinho também, ó. Nossa, que legal. Uma Barbie. Uma Barbie e a sereia? É. Que bonitinho. E olha aqui do Cocomelo, Nina. Monkey. Olha que fofinho. Fala, thank you, papai. Bonega. Posso abrir? O que que eu ganhei? Segura aqui. Deixa eu ver aqui. Opa. 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 Eu vou te dar. Nossa, mas você sabe muito escolher as coisas. Que isso? Você ganhou tudo isso? Não acredito. Só foi você ficar doente, né, filho? O papai vai lá. Olha, escolha as coisas mais baratas, velho. Você não tem nem noção. Eu sei. Olha, que legal. É do Jay Jay. Gente, olha isso. Nossa, você gosta muito. Que difícil, cara. Será que foi que eu elogiei o macacão da... Nem percebi. Não? Não. Não. Olha isso. Que lindo. Abre, abre. Nossa, você vai ficar muito chique, amor. Abre. O papai vai abrir pra você, meu amor. Abre. Você abre pra ela, meu amor. Você abre, abre pra ela, Lô. Eu vou falar só pra você comprar minhas roupas agora. Eu também tenho. Não, pô. Ela acabou de jogar. Eu ganhei. Ai, cara. Nossa, que isso, gente. É muita coisa. Opa. Bless you. Ai, que fofinho. Eu tô abrindo pra você, maninha. Eu tenho que confessar que eu vi alguma coisa no Amazon ali. Ah, mano. Eu vim aparecendo ali e falei, caramba, o que será isso? Aí eu falei, bom, vamos deixar, mas eu amei, amor. Que lindo. Caraca. Nossa, que isso. É uma bíblia. Versus jar. Não, não, não. Não, não, não. De acordo com o seu humor, você tira uma... Um versículo. Cara, que belezinha. Você é muito criativo. Obrigada, meu amor. Posso tirar um agora, que eu estou happy? Pode. Então vai. Crime happy. Então eu tenho que tirar o amarelo, certo? Qual a cor do happy? Se ele é amarelo, aí pega o amarelo. Sim. For the shout. Nossa, eu não vou rasgar meu inglês aqui com a galera, né? So heavy. Nossa, tem umas palavras aqui que eu não sei o que é. Não, é muito difícil, né? Ler inglês da bíblia. Caraca, é muito difícil. Mas depois você pega o versículo e traduz em português. And shout, lift, 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 thy face of God. Qual que é o versículo? Eu vou colocar... Qual que é job? Deve ser usuário? Job. Caraca, mano. Mas vai estar aqui na tela, em português. É, 22, 26. Muito obrigada. Ó, ficou olhando na Amazon pra abordar os presentes que eu compro pra você, né? Fica lá só aqui, ó. Eu tento fazer surpresa. Não posso usar cartão, porque o cartão quem tem acesso é o seu. Não posso usar o Amazon, porque quem tem acesso é o seu. Eu não consigo fazer uma surpresa pra você. Aí, aconteceu agora. Chegou um negócio pra você aí. Por que que você recebeu um boné? É presente pra mim, né? Que saco, amor. Mas presente o quê? Por que que eu tô ganhando presente? Por quê? Vai chegar ainda. O dia dos pais. Era presente dos pais. Mas toma agora, ué. Que raiva. Ai, estragou minha surpresa. Era surpresa de dia dos pais, meu amor. Ah, que saco. Que da hora, cara. Que da hora, mano. Mas tu pôde escolher a imagenzinha das crianças? Que da hora. É muito grande? Não. Ah, fofinho, não é? Olha lá, ó. Que da hora, cara. Olha o cabelinho. Não é bonitinho, hein? É a sua cara. Se você põe uma bota, amor, eu vou ficar bem caldo. Eu uso bota sempre. Ainda vou usar a bota sempre. Ai, Deus. Tá muito grande? Não. Ah, ficou bonito. Ah, que lindo. Gostei. Ah, que fofinho. Eu já dei uma camiseta, né? Tipo, agora. Que da hora. Muito legal. Gente, vocês viram que raiva. Estraguei a surpresa que era pro dia dos pais. E acabei vacilando e o Rubens pegou a surpresa. Ele, eu posso abrir? Acho que chegou um boné pra você. Aí eu falo, ah, pode abrir. Aí fui lá ver. Vocês viram ali o que aconteceu, né? Ele acabou descobrindo. Mas tudo bem. Não tem problema de fazer outra surpresa mais pra frente. Bom, agora eu quero mostrar pra vocês a surpresa que ele e o Logan me fizeram. Mas antes disso, eu preciso mostrar. Gente, eu sou uma viciada, viciada em roupas da Insider. Até coloca aí rapidinho o Reels que eu postei lá na rede vizinha, né? E aí no final vocês vão ver que engraçado que ficou. Assiste até o final. E aí no final. E agora eu vou mostrar pra vocês que eu sou uma viciada, sim, de Insider. Olha aqui a roupinha que eu estou, gente. Não consigo. Cara, eu vou trocar de roupa. Eu tomo um banho e tal. Tem que colocar o quê? Roupas da Insider. Sabe por quê? Porque elas são muito confortáveis. Então eu vou ficar aqui em casa e olha... Eu não vou sair. Só vou sair pra pegar as crianças. Mas eu acabo colocando Insider. Deixa eu mostrar aqui do leitinho. Peraí. Fica mais de pé aqui. Não adianta, gente. Eu não consigo parar de usar Insider. Ele vicia de verdade. Então se você quiser este look que eu estou, essa calça super confortável, blusinha também maravilhosa, esse top que não aperta. E tem muito mais lá no site, gente. Dá uma olhadinha lá. Use o cupom DORA12 pra você ter aquele descontão top das galáxias. Além de roupa pra você, pra você treinar, pra você sair. Tem roupa pro maridão também, dos pés à cabeça. Tem boné, gente, que ele é impermeável. É verdade. O boné, ele não... Ele pode sair na chuva com o boné, que ele não passa água. Tem o quê? A camiseta que não dá cheiro. Pode suar bastante, não dá cheiro. E as meias que não dão chulé. Cara, isso é muito real. Faz o teste aí. Depois você me conta aqui nos comentários se você usa Insider, se você gosta. Por favor. O link está no primeiro comentário desse vídeo e na descrição também. Beijo. Gente, olha aqui, olha aqui. O Rubens fez... Você tá pegando... Como que fala? É... Herdando da sua mãe, né? Sim, tô tentando... Eu ouvi, eu ouvi você falando. Pegando a receita com ela. Olha isso. Vamos comer logo, sabe por quê? Porque tem alguém aqui em casa, ó. Que pode ser que ele queira comer tudo daí, Fê. Opa, não. Hoje eu tô comportado. Comi os hot dogs ontem. Verdade. Tô na dietinha, né? Tô na dietinha. Não, esse cara, gente, vocês não têm ideia. Ele fica... Ele faz dieta certinho. Ele faz cardio certinho. Ele treina... Tá bom, então. E você viu o tio ontem comendo, né? O que você achou do tio comendo ontem, fazendo a competição? Você gostou? É? Você achou legal? Então eu vou colocar aqui, gente, os stories que a gente fez ontem. Do loiro vendo o tio fazer um desafio dele lá. O que é isso aqui? Então, gente, foi isso. Essa surpresa que o Rubens me fez e eu... E acabei que estraguei a surpresa. Ai, é dele, né? Mas, enfim, eu ainda vou fazer outra surpresa pra ele no Dia dos Pais. Então, gente, o próximo vídeo vai ser o meu aniversário. Então não perca. Eu vou postar esse vídeo terça-feira. E o próximo vai ser quinta-feira. Eu não vou deixar mais de postar vídeo pra vocês. Eu, semana passada, fiquei sem postar, acho que duas, né? Duas vezes na semana. Postei uma vez na semana só. Mas não vou deixar de postar mais. Então eu preciso muito que vocês comentem aqui bastante. Pra poder dar engajamento e eu ficar feliz e a gente postar mais. Então, quem gostou do vídeo já sabe, deixa aquele likezão. Comenta aí o que vocês querem ver no próximo vídeo. E... Oh, 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 oh Tchau, tchau